É mais tranquilo. E eu realmente sou pai de três filhos, gente. Eu tenho um moleque de 16 anos, com uma menina de 12 anos. Minha filha de 12 anos é a coisa mais linda, mas ela é muito criativa pra ofender os outros. Ela é muito boa nisso. E ela também... Apesar dela ter 12 anos, ela tem corpão já. Parece uma menina de 15, 16, sabe? Aí os moleques de 18, 17, ficam olhando pra ela e eu fico puto, obviamente. Mas ela é muito infantil, ela tem 12 anos. Então, se você der um picolé na mão dela, ela sai pulando o picolé na mão. Você toda feliz. Juro pra você. A gente já tava no mercado assim, os moleques olhando pra ela, deu picolé, ela foi correndo, pulando pra mãe dela dentro do carro. Eu fiquei imaginando os caras olhando assim, olha que gostosa. Gostosa, hein? Gostosa pra caralho. Começou a pular os caras... Ih, é retardada a menina lá! Não é, só é criança, caralho, né? Eu tenho uma filha de um ano e dez meses também. Coisa linda, né, cara? E a minha filha de 12 anos, como eu falei, a Laura, ela é criativa pra ofender, ela virou pro irmão mais velho outro dia e falou, é sua culpa, hein? Sua culpa, mamãe e papai tá junto até hoje. Casaram grávida de você. E eu pensei, que tipo de ofensa é essa? Jesus Cristo! Como se fala isso pra alguém? Eu tenho que conversar com essa menina, eu tenho que esclarecer. Falei, ó, vem aqui. Eu quero falar com os três. Eu quero falar... Dana, você tem um aninho, vai vir junto com essa porra aí também. E a bebê ficou assim pra mim. Falei, eu vi o que você falou pro seu irmão, viu, dona Laura? Eu vi o que você falou. Eu quero esclarecer uma coisa aqui. Nenhum dos três foi planejado. Nenhum de vocês três era pra estar aqui. Pensando bem em menos você, filha, que é adotada. Ela nem é, tá ligado? Mas ela passou três semanas atrás da mãe assim. Eu sou adotada! Eu sou adotada! Isso não tem preço pra um pai. É muito divertido, cara. Pô, é demais um filho louco, assim. E antes vocês pensam, é que sacana fazendo piada com a adoção. Com a adoção não se faz piada. Eu falei pra vocês, não tem nenhum pudor, preconceito, não tem nada disso, é só piada. Eu sou um cara 100% a favor da adoção. Acho que a adoção já sou mais nobre do que o ser humano pode ter. Eu, se eu fosse adotado, eu ia adorar, ia tirar onda com os outros. Eu ia falar assim, ai seus cuzão, eu sou adotado, eu tenho certeza que minha mãe me queria aqui. Agora vocês, camisinha furada, é bom pensar melhor nisso aí, mano. Não é verdade? É só piada, gente.